Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu compartilho com vocês uma receita muito fácil e rápida, que é a receita de canjica. Se você quer saber passo a passo da receita, fica até o final desse vídeo. Se você gostar da receita, não esqueça de deixar o super like e compartilhar para o máximo de pessoas, porque você vai ajudar muito no crescimento do meu canal. Vamos lá para a receita. Eu tenho aqui 500 gramas de canjica. Essa canjica eu deixei ela de um molho de um dia para o outro, tá? Eu deixei ela de molho por aproximadamente 12, 13 horas. Isso vai facilitar muito no processo do cozimento. Então, depois desse período de 12 horas, eu descartei a água e vou colocar para cozinhar. Eu vou deixar cozinhando por um período aí, mais ou menos, de 50 minutos. Então, eu vou colocar uma quantidade de água, que é o suficiente para eu poder cobrir a canjica e vou colocar para cozinhar. Então, quando a canjica estiver bem cozidinha, eu volto aqui com vocês. Então, pessoal, depois de aproximadamente 50 minutos, a canjica já ficou bem cozidinha. E eu vou adicionar 1,5 litro de leite. Esse leite aqui, ele está em temperatura ambiente. Mas se você quiser colocar o leite fervido, pode colocar também. E quando você estiver cozinhando a canjica, toma bem cuidado, porque eu me distraí e quase que ela queimou no fundo, tá? Então, esteja sempre atento para não passar do ponto. Então, vou deixar ferver. Quando ela começar a ferver, aí eu vou adicionar os outros ingredientes. E como eu adicionei o leite, então agora eu vou ficar aqui sempre por perto, tá? Para não levantar fervura. E agora, com o leite já começou a ferver, eu vou adicionar o amendoim. Esse amendoim, eu comprei ele torrado, né? Eu comprei ele inteiro, triturei no liquidificador. Mas aqui eu fiz meio que propostal. Eu não deixei ele ficar completamente como uma farofa. Eu preferi deixar alguns grãozinhos do amendoim. Mas aqui é totalmente opcional. Então, é só mexer muito bem. E em seguida, eu vou adicionar uma caixa e meia de leite condensado. É que não precisa de você se preocupar, que não vai ficar muito doce. Tá? Vai ficar uma delícia essa canjica. Então, agora eu vou deixar ferver por aproximadamente aí uns 20 minutinhos. E para a nossa canjica ficar ainda mais cremosa, eu vou adicionar, que é totalmente opcional, uma caixa de creme de leite. Aqui eu já desliguei o fogo. E agora é só mexer. Então, pessoal, a canjica já ficou pronta. Eu vou deixar ela ficar um pouquinho morna. Na medida que ela fica morna, ela vai ficar ainda mais cremosa. E antes de eu mostrar o resultado final para vocês, eu já quero aproveitar e informar para quem é iniciante na cozinha, tem vontade de aprender a fazer cursos de bolos caseiros. Se você tem dificuldade para poder acertar a ponta da massa, toda vez que você faz o bolo, o bolo fica solado, não fica aquela massa fofinha. Então, eu acabei de lançar um curso onde eu ensino desde a organização do trabalho, então eu ensino técnicos que vai desde a organização do trabalho, até a produção de diversas receitas de bolo. Então, se você tiver interesse, eu vou deixar o link aqui na descrição, onde você será direcionado direto para a página de eventos. E lá tem uma equipe especializada que trabalha de segunda a sábado, onde passa todas as informações. Então, aguardo vocês até lá. Então, pessoal, esse é o resultado final da nossa receita de canjica cremosa. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Aproveita que esse dia está bem fresco, tá? É muito fácil, é muito barato para poder fazer receita de canjica. Então, faça aí para a sua família. Talvez você é recém-casado, você é iniciante na cozinha. Eu tenho certeza que você vai gostar dessa receita. Então, não esqueça de compartilhar para o máximo de pessoas, de deixar um super like, porque vai ajudar muito no crescimento do meu canal. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, fica com Deus!